Com destaque, primeiro, vamos com a Camila Rodrigues, vai trazer informação de um assalto, um assalto numa área muito frequentada em Goiânia, as imagens mostram o momento em que a mulher foi abordada pelo ladrão. Camila Rodrigues, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente nessa sexta-feira no Balanço Geral. Nós vamos falar desse assalto que aconteceu em plena luz do dia, aqui na Alameda das Rosas, no setor oeste. Muitas pessoas passavam na hora em que uma médica foi abordada por um criminoso armado com uma faca. Ele conseguiu levar o carro e alguns pertences dessa vítima. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes sobre esse assunto. Olha aí, em frente ao zoológico de Goiânia, onde essa médica foi assaltada, abordada pelo criminoso, a Camila Rodrigues vai trazer mais detalhes, olha aí o momento em que o homem rendeu essa mulher que estava descendo ali para o trabalho, bem próximo ali ao zoológico de Goiânia. A Camila vai trazer todas as informações.